Fala aí galera, aqui quem falou, vou te trazer pra vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2, pessoal, problemas, 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 protetorado western, então isso tudo aqui é parte da China, ou seja, qualquer ataque ali se torna inviável no momento até que a China perca a estabilidade e não possa mais ajudar eles, certo? Além disso, olha só esse nome grandão, acabei de notar esses pontos aqui, tem como vassalo, Pala Kingdom, vassalo permanente, ou seja, a menos que ele faça alguma rebelião, alguma coisa, ele não vai se libertar dos suzeranos dele, deixa eu ver, pacto aqui aparece, né, permanente suzerano, o que é meio triste, outra coisa também que eu acho foda é porque aqui não aparece o fucking pacto aqui, ah, mas beleza. Tá, então não dá pra atacar esse cara sem mexer nesse, outra coisa, esse cara aqui suzerano permanente também, então fez um tributário com o Nepal, se eu atacar nesse eu mexo com o meu amigo, eu acho que ele não pode chamar o outro se eu atacar esse, porque vai ser esse que chama esse e a guerra é dele, não é dele pra chamar ele, mas eu não tenho certeza absoluta de como seria, esse cara aqui também, mesma coisa, bem parecido na verdade, você é tributário desses carinhas aqui, meus vizinhos, que inclusive tem 8k de tropa, e você tem 1.5k, eu poderia, declarar war, sei lá, bota qualquer coisa aí, tentar declarar a guerra nele, que aí o reino de Shia, talvez venha para o meu lado, me ajudar, junto com, falar lá, esses clãs, esses caras aqui. Outra alternativa, eu posso tentar vencer logo a guerra desses caras, os meus aliados, só pra acabar a rebelião, e eu poder atacar eles logo em seguida, aí eu poderia tentar comer um ducado de uma vez só, esse ducado aqui, até que eu tenho uns climantes que estão na minha corte, então é uma opção bem válida, bem forte, mas eu também posso tacar o foda-se, eu acho que é isso que eu vou fazer, eu vou fazer uma mini guerra santa, contra esse sultanado, que não tá muito forte, ele tem 5k de tropas, ele é bem grandinho, não tá em guerra no momento, tá com um pacto defensivo contra Jerusalém, cadê Jerusalém, não tem Jerusalém, não sei porque eles estão falando de pacto defensivo, Os bizantinos estão sendo comidos vivos, seu Juco tá bem grande, ô seu Juca, tá, poderia atacar esses caras, fazer uma mini guerra santa, também poderia atacar esses caras aqui, mesma coisa, fazer uma mini guerra santa, e pegar aquele negocinho, inclusive já que é mais fácil, e já que é um por um de qualquer jeito, eu acho que eu vou fazer isso, então, mini Holy Wars, a Holy War você pega um ducado inteiro, no caso ele não tem um ducado inteiro que eu posso pegar, mas os sunitas próximos podem ajudar ele, não é o que eu quero, Então, mini guerra santa, não tem esse aviso, espero que funcione, bom conselho, bota, yes, e vamos lá, guerrita, posso até chamar os aliados, mas eu acho que eu não vou precisar, o que eu preciso é só levar minhas tropas, mas vamos lá, tá o rally point, gostaria que todo mundo aqui, se organizasse ali do lado, e só levanta os caras, só levanta e manda todo mundo ali pro canto, ah, meu carinha morreu de alguma coisa, Ahn, uma concubina que eu tinha dado pra ele em off, agora que eu lembrei, certo, concubina dele era pra ele ter uns filhos, porque a mãe dele já é véia, e ele não tinha feito fia nenhum, né, então, faz fia aí, fé, novidades da China, que Brahma os proteja, esses caras aqui, ó, estão sendo atacados pelos chineses, vixi, o caganzinho ali vai virar tributário, cara, a China tá muito zoeira, tá sempre fazendo um ataque, tá, guerrinha acabou, fulano perdeu, isso aqui, esse moleque aqui, meu courtier, acabou de virar um tático habilidoso, por mais, deixa eu ver se eu caso ele com alguém é corte, tem uma fia aqui de, fia não, né, o que ela é, half-sister, meia-irmã da minha dinastia, tô pensando em mandar ela de concubina pra China também, seguinte, casa aí, fiquem felizes, e, pequeno, o jovem, não sei o que, por que que eu tô? Clica nele, criatura, ah, é o que acabou de crescer, tá, ele vai virar brownie, um pouquinho mais parrudo, certo, só no meio de uma conversa com um cara, ele tá querendo sair da sociedade, vou usar minha habilidade Gregarius, Gregarius, ah, Gregarius é muito bom, cara, pra impedir que ele saia, qual é a minha missão agora? Induzir Biculanda para a verdadeira fé, beleza, quem que é o Biculanda? É esse cara aqui? O Padiá, por favor, diga que aparece, que aparece, 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 oh, Biculanda, vamos ver se você entra na verdadeira fé, vou tentar induzir, ah, não dá, por quê? Recentemente, tentaram induzir ele, tá, o Biculanda acabou de perder a característica estressado, que tava querendo sair da nossa sociedade, muito bom, eu já vou indo pra lá, com 5.200 já é exército, né, vou deixar um secundário aqui perto, uma coisa eu mando depois, mais 5.000 caso eles venham fazer zorra, ah, uau, o que aconteceu? Hum, o Sundari acabou de morrer, putz, vamos ver aquele casamento imperial, como é que fica? Request imperial marriage, vamos ver o que é isso, imperial marriage, eu quero casar eu mesmo, certo, e Sandy, ela vai chegar em, minha nova waifu, made in China, vai chegar em algumas semanas, beleza, vamos ver como que funciona esse negócio, outra coisa, vou mandar minha irmã lá pra viver com concubina chinesa, certo, parabéns, falou, irmã, meia irmã, não, na verdade, minha irmã fará falta, ok, deixa eu ver esse cara aqui, vou deixar aqui perto, e cadê os chineses fodões do Cigi, será que se eu botar mais de um faz diferença? eu acho que não deveria fazer, mas, bom, nunca se sabe, você e o cara do flanco, deixa aqui, não é do flango, é do flanco, união divina, todo mundo está impressionado pela chegada da princesa, ela é amável, não sei o que, não que ninguém esperasse que ela fosse, a gente está esperando por semana, mas, ela tem uma grandiosidade muito especial, quando as pessoas perto dela começaram a cochichar sobre as bandeiras de seda que tinham, e as armaduras lindas dos soldados imperiais, tá, e aí eu estou vendo aí a minha futura esposa, não uma mera mulher que saiu do litter, litter eu acho que é tipo aquelas carruagens carregadas no ombro, não tenho certeza, é uma criatura de pura graça eterial, ela não anda pelo jardim para me encontrar, ela meio que vai planando, é a impressão que dá, ok, então, ser seu marido é uma grande honra, Zhao Shanzi, ganhei 500 de prestígio, legal, uma forma de, duplar prestígio rápido, se quiser, e, isso aqui deu uma outra paz com o império, eu não sabia, naquele tempo que eu pedia paz, que isso poderia acontecer, foi meio inútil, eu ter, pegou a outra paz, mas tudo bem, inclusive, deixa eu mandar você para lá, deixa eu ver, decisões importantes, levantar a guarda de honra, então, manutenção, 085, são 1500 homens que eu posso levantar, por causa do meu casamento, não é muito grande, realmente, eu esperava, talvez, uns 10 mil, mas, ok, 1500 homens, que não reforçam, tem uma manutenção de, um, do capim, caramba, cara, tá caro, botei minhas tropas, hein, botei muita tropa, por isso que tá, tá tão caro, é, eu não vou mexer com, coisas que me dão gastos, vamos ver como que é meia esposa, minha esposa tem 16 anos, da Diana Sishaham, excelente, uou, ela é gênio, zerei a vida, casei com uma, waifu chinesa gênio, mano do céu, filha de uma concubina, infelizmente, ela tem uma formação religiosa, tosca, ok, eu, eu vou ver se, dá um presente pra ela, pronto, ela gostou, vou, tentar, posso induzir ela numa fé, ah não, já é taoísta, ah, exigir conversão, ou exigir uma conversão religiosa, só pra, ela deixar, budista, por enquanto, e aí, eu vou induzir ela na fé secreta, assim, coisa de devoção, talvez ela tenha alguma simpatia, porque ela acabou de desconverter do, da taoísmo, ah, vamos falar então, sobre, filosofia, talvez, pegue ela, não sei, unidade da China, tá, império, venceu ali, contra os coitados, tá, eu falhei, não consegui converter minha esposa, secretamente, talvez algum outro membro consiga mais pra frente, mas, no caso, agora, não tá dando, né, eu acabei de dominar também, pessoal, essas três províncias da rebeliãozinha aqui deles, e, deixa eu ver, eu tenho que descer agora pra lá, né, vamos lá, 47%, estamos ganhando, ah, o que é isso aqui, um membro, da nossa, brincadeira, putz, foi morto, da nossa brincadeira aqui, foi pego e queimado com um herégia, poça, alguma coisa do tipo, vou dar um pau nesse cara que tava, às vezes, desorro aqui, sai da frente, não quero saber quem é você, só sai da frente, tá, um filósofo que ia ajudar a gente a melhorar o país, beleza, ganha pontos de cultura, ah, minha criança, minha criança, quem é você? é uma criança qualquer, da minha dinastia mesmo? Pum, sim, da minha dinastia, ô, fiota, casa, é, faz, faz trifet, vamos ver se ela, educa, mudar o guardião, botar alguém aí, que tem financeiro, pá, talvez isso acabe gerando, uma, uma pessoa melhor pra mandar de concubina, mais fértil, alguma coisa do tipo, não sei, mas a gente vai tentar, os CIG commanders aí da China, tão fazendo o nosso CIG bem, bem rápido, o que é muito, muito bom, CIG de níveis, na verdade, beleza, olha só como é rápido, cara, três meizinhos já, boa, terminou, dá pra ir, deixa eu ver, dá pra tirar esses caras daqui, três e dá pra terminar ali, ó, pediu paz, cara, pinico, beleza, um pouco mais de prestígio e tudo mais, peguei aqui, esse maluco, esse maluco, ele é budista, né, tá, vamos lá pra cima, vamos lá também, você ficou com as terras, né, quem é você e por que eu deveria me importar, minha concubina, fala que tá grávida, mas eu não estava aqui, estava, é, sei lá, cara, e a civil, opa, e a civil acabou aí, paz branca, finalmente, ainda bem, liberou aqui, então, pessoal, pra gente poder até pilhar, isso aqui é muçulmano, sumando aqui do meu lado, das minhas testes, tem um pouco de loot que eu posso fazer, então, vamos aqui, 88 de loot pra fazer, aqui eu não posso ainda, vou ter que subir ali em cima, pra transformar em pilhador, ah, vamos contratar alguém pra descobrir se o Fih é meu, tá, isso é traição, esse cara aqui, ó, cudeu minha esposa, é o, é justamente o, mano, eu acabei de conquistar o castelo dele, esse puto vai lá e com a minha esposa, caralho, eu posso prender ele, não posso não, posso, porque ele é, ele agiu desonradamente, tá preso, posso revocar o título ou não, ele é traidor, ninguém vai fazer obedição, tá, você perdeu tudo, que morra, e a, traidora, adulteradora, como é que é, qual que é o seu problema, você é preguiçosa, produzir shadow, eu vou, eu vou deixar aí, só pra ver se, é comum não é casamento, é meio que foda-se, mas, vou deixar ela aí, só pra ver se ela, continua produzindo alguns herdeiros da hora, enquanto isso, pilhando, opa, as terras, do meu vizinho aqui, ó, vou destruir tudo, ah, você quer que eu vá pra guerra contigo, quem é você? ah, o cara da chia, né, tá, vai, tamo junto, cara, não sei que guerra você tá fazendo, uh, um outro tributário, né, não tem nada a ver com isso, cara, se foda, vou ficar aqui pirando meus amigos, ah, o que é isso aqui, a mulher peculiar chegou na, na corte, então, ela acabou de chegar, e ela já, foi assim, já demonstrou que era uma poderosíssima guerreira, e ela, já derrotou, alguns dos meus melhores campeões, em, no campo de treino, talvez ela possa, ensinar meus soldados uma coisa ou outra, ela tem 21 de Marshall, ela é estrategista, 20% é mais de defesa, cara, na defesa, 20%, mais 20% de moral de defesa, mais 10% de defesa, na defesa, ela é divina, ela pode virar Marshall, inclusive, hum, os opini, ah, os vassalos vão ficar com menos 20, até, meio 35 anos, porque, eu tenho uma conselheira, escandalosa, ou seja, uma mulher, cara, mas eu, pra ficar Marshall, eu posso fazer ela virar comandante? Comandante eu queria, Marechal não, porque Marechal tem até melhor, cara, na verdade eu tô sem Marechal, mas Marechal tem melhor, 26 ali, por exemplo, já tem um valor maior, valeu, não precisa não, vai dar muita dor de cabeça, seguinte, esse cara aqui, vira meu Marshall, e, fica ensinando a galera, a fazer as coisas, inclusive, tem alguma coisa especial aqui? Pesquisa, ver a construção, da tecnologia, spy network, tem alguma coisa que faça encontrar, corrupção, todos atacam, e atacar, tipo, roubar relíquias, uma coisa assim, mas acho que não tem não, né? Sabotar a província, não, acho que não existe isso, infelizmente, esse cara aqui, meu spy master já tá caindo a relação, vamos subir de novo, sim, o cara tem que me amar, pra ter certeza que ele não vai fazer nenhuma xenaringans, tá na posição mais perigosa do reino, mais perigoso que um spy master que te odeia, é uma esposa spy master que te odeia, só, vamos lá, come aí as terras deles, meu Marechal acabou de melhorar um dos meus guerreiros, boa, minha corteira aqui, tá fazendo as outras pessoas contarem com ela, não, não vou me sacrificar pra deixar ela melhor não, inclusive, porque que eu sou seu guardião? vai, vai, vai pra um outro, isso, tá lindo, beleza, certo, e, como é que tá aqui nosso casamento real? Ah, tá da boa, tá da boa, deixa ali, ó, continua pilhando, 86, o que mais? Vocês querem casar com a minha meia irmã de 21 anos, porque o marido faleceu, e nunca deu um filho, hum, o irmão aqui herdou, essa terra dele, e o irmão dele é secretamente taoísta, certo, eu posso, será, exigir uma conversão? Não, tem que estar em paz pra exigir, não, sai fora, é, ele gosta de mim, não, de mesmo é muito grande, eu tenho 8 de 7, quero um aceito no conselho, só que a gente resolve fácil, ele tem 15 ali de coisa, bom, não tão fácil, o advisor também é cara importante, ele tem algum talento, não, não tenho, ah cara, senta a bunda aí, espera, tá, aparentemente eu não posso mais, fazer a missão, porque o cara morreu, então ok, acabou a minha missão de converter aquele maluco, secretamente, para de querer roubar a minha, minha wife, não, minha coisa ali, e, e os tributários, eles estão se matando bem? Então, estão se matando bem, quem que tá ganhando? esse aqui é o Neme de Shia, quem que tá ganhando? 0% de vizinhos, vizinhos, então, dane-se, quem tá ganhando, continua aqui, a nossa pilhagem dos vizinhos, beleza, deixa eu ver também, eu tô com uma terra a mais, essa terra aqui, eu queria, ver, tem alguém, por exemplo, aqui, tem, educado, esse educado existe? Existe, tem gente que tem clã nele, sim, só que ninguém, é todo mundo muçulmano, então, ninguém, 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 ninguém viria aqui, para a minha porte, a menos, sei lá, eu faço uma abdução, coisa do tipo, tá, aqui é outro educado, ou é a mesma coisa? Também é outro, todo mundo muçulmano, todo mundo aí, ninguém viria para a minha porte, ok, ok, tô bem tentado, tentar fazer um ataque ali, minha terra também deu, acesso, por exemplo, ali, uma claimante, cara não viria, e é parte do educado, dessa região, que, não vai rolar, bom, tem uns caras aqui, uma claim, esse cara aqui, na verdade, tem claim três educados, lá embaixo, tal, esse cara parece ser legal, vou convidar ele para a minha porte, vamos ver se vai dar certo, faz uma piagem, boa, terminou aqui, vamos lá para o canto, certo, ele chegou na minha porte, parabéns meu amigo, eu vou te dar um presente, agora que você é um Zering Game, eu vou exigir uma conversão, para facilitar, nossa relação, e, ok, budistou, 100% da relação, ele é doutorador, fazer o que, então cara, você é industrano e tal, Grand Landed Title, você vai ganhar então, com o dado de Cassimira, pode, Cassimira, esse negócio aqui, ok, parabéns, você é o Conde, de Cassimira, nossa, ainda estamos pilhando aqui, uma pá de, de tudo, e, estou na, na igreja deles, então vamos pilhar a igreja, dos carinhas, e, arela, para ela virar dirigente, por que não, o que, que é o, o cara oficial da corte, por que eu estou treinando todo mundo, não tem, tutor oficial da corte, por isso, que as coisas estão fudidas, seguinte, 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 tem um super carinha aqui, um generalzinho, generalíssimo, tem alguém, tipo, brilhante estrategista, 21, você tem um pouco mais de atributo, tem alguém que tem atributos, médios, maiores, assim, tem um jeito de buscar, né pessoal, era melhor, mas, hum, você está um pouco mais dividido, você tem mais um pouco de tudo, então, ok, você vai ensinar, praticamente, todo mundo na corte, a ser gente, ali eles estão se matando, não tem nada a ver com isso, aqui, já dá para pilhar, que está conectado no meu território, vamos para lá então, vamos fazer uma piagem, você, cara, não tem nada a ver com isso, não, não quero que seja nada não, sai fora, vamos lá, o das tretas, opa, encontramos um baú, escondido, e aí um dia, eu encontrarei a chave, só que é um evento, que normalmente aparece com vikings, mas no caso, como eu estou pilhando, sem ser vikings, apareceu para mim também, outra coisa, esse cara aqui é budista, então não posso pilhar ele, eu não tenho mais vizinho, tem aqueles vizinhos ali em cima, posso até, dar uma zurra ali, mas eu estou pensando, em fazer uma guia santa com eles, vamos lá aqui, então, se você não tem mais, Você baixa as tropas, baixa a bola, sete mil, quatro mil de selha de... vixi, velho, tem isso, vai demorar um pouco para recuperar as tropas aí, ah, curtir tal, vamos pegar ela, vamos beber, em algum campo, isso aqui é? Eu vou tentar induzir o cara aqui na nossa ordem. Vamos ver se eu posso. Não, não posso. Alguém já tentou recentemente. Cara, essas missões são inúteis, né? Porque todo mundo tenta a todo momento. Não tem como induzir esses caras. Bom, ok. Ahn... Vamos lá. Tatei a tretar no bar, como sempre. Vou tentar... A solução não diplomática, até porque eu sou militar. E eu fiquei ferido e eu me ferrei tudo. Ok. Isso é perigoso. Isso é bem perigoso. Vamos ficar quietos. Vamos ficar em casa, que vai passar. A aliança com o guialto ali quebrou. Por quê? Hum... Algum casamento já era. Certo. Vamos ver se eu caso então alguém aqui. Maravilhoso. Eu tenho o quê? Eu tenho uma meia-irmã para casar. Poderia oferecer. Deixa eu ver. Esse moleque aqui é meio coisado, né? Até essa esposa aqui. Ah, entendi. Foi ele que ferrou tudo. Também poderia atacar ele. Só que se eu atacar ele, vem esse cara. Então seriam uns 30 mil soldados. E... Não dá, pessoal. Não dá pra... Tancar isso aqui. Hum... Se eu deixar a oportunidade passar também, ele vai casar o irmão dele. Antes de eu conseguir, vai. Change marriage. Casa aí. Mais uma pessoa da minha dinastia. E... Espera aí. Aliança novamente. Estamos juntos. Sempre estivemos juntos. Fija experts chineses, ó. Fazendo desgraça ali na pilhagem. Boa. Deixa aqui eles reconstruam... Reconstruam as perdas, inclusive. Deixa eu ver aqui. Training Grounds. Fazer um Berks. E eu vou começar a pensar também em Retino, pessoal. Tinha visto online. Não tem muita notícia sobre... As mudanças... Da... Balanceamento do jogo, nem nada. Então eu vou com o que era antigamente. Retino defensiva tem sido considerada... A melhor, assim, no geral do jogo. Principalmente, ah... Você tem uma Retino cultural que é uma bossa. A minha minha que só tem infantaria leve. Então o que você faz? Usa essa aí. Ah... O que que é isso aqui? Tá. Esse... Prefeito aqui seria um ótimo comandante militar. Very well. Perico-mandante. Tem um conselho aberto. Chaplain. Hum... Tem alguém aí que... É poderoso? Não, né? Tá. Então chega aí. E vai pesquisar cultura. Pensando seriamente em já mudar, pessoal. Pra lá, pra... Pra aquele lado. E começar... A... Construir a minha vida... Nessa capital aqui. Eu acho que eu vou fazer isso aqui mesmo, hein, pessoal. Tem uma... Uma montanha que defende. Tem um ducadinho grande. Ó, o ducado local. Cadê? Ducado local, ducado local. É esse aqui, ó. Então ele tem mais algumas províncias legais. Só esse aqui que é meio pequeno. Que é meio ruim. Mas de resto é tudo legal. Eu posso ter dois ducados. Então... Por que não? E aqui também passa, pessoal. Trade Post. Que inclusive foi perdido, né? Poderia construir outro. Deixa eu ver. Aqui não poderia. Aqui eu poderia construir outro. Trade Post. Vamos lá fazer. E... Eu tenho que estar em paz, né? Para mudar a capital. Vamos esperar um pouco mais. Vamos pilar mais esse lugar aqui. Antes de ir embora. Pilar legal. E vamos levar tudo embora. Vocês querem casar minha sobrinha? Não, cara. Quem é que esse cara aqui está noivado já? É um Khan. Para falar a verdade... Eu estou cansado dessas guerrinhas, desses Khan aqui. Que são muito zoiras. Vamos... Vamos quebrar o noivado. Quebra tudo. Não tem impacto. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada com você. Ah... Pega esse cara aqui, por exemplo. 14 anos. Moiva. Com uma sobrinha que está meio velha. É outra caça. Então... Não vai rolar com eles. É o seguinte. Eu posso pedir aqui... Algumas pessoas... Para virem... Tem até um gênio aqui. Boa. As pessoas para virem que tem herança no próprio reino. Não que eu vá conseguir pegar o reino em si. Mas... É interessante que as pessoas que tem clã no reino. Por exemplo, esse cara aqui... Normalmente também tem clãs em alguns do caso. E algumas outras coisas. Então... Vamos pegar eles. Tem alguns aí que teriam que ser muito bons também. Mas... Casamento mesmo está difícil. Está bem difícil eu conseguir. Não sei exatamente o que eu faria. Espera aí. Duas crianças sem foco na vida. Esse aqui é... Da família. Mas... Sei lá. Vai aprender orgulho. Não sei qual é a vontade. Mas aprende. Hum... Com... Ser... Ser princesa. Ser minha filha. Minha filha. Então vai aprender fezes. Que já pilhou tudo. Concubina. Está grávida. Beleza. Dessa vez é feio de verdade, né? Não é que nem esse maluco aqui não. Certo. Vamos baixar. Pulco. Beleza. 13k de tropas que eu teria disponível para fazer uma zorra. Eu peguei uma terra ali. Fácil até. Eu tenho um 7 de 7. Eu posso mudar a lei? Eu aumente? Posso. Posso mudar. Deixa eu ver. Posso usar a mulher marginal. E depois pode ser subindo. Tolerância. Nível 4. Isso aqui deixaria que elas fossem Spire Master, Locken e Gnir. Deve ser a posição de... De... De público, né? De conselho. Aí depois poderia... Aumentar. Para Marechal também. E poderia mudar... Hum... Os direitos para a sucessão também. E aí... Direito total a gente pode colocar a mulher em qualquer lugar. Isso aqui é legal também. Tira bastante a limitação de personagens bons. Seguinte. Eu gostaria que os burgueses pagassem mais imposto e desse menos tropas. Certo? Como que eu faria isso? Eu tenho que me livrar de algumas pessoas que estão enchendo o saco. Então eu vou precisar... Peraí, peraí, peraí. De alguns votos. De votos de todos. Menos do com Mia. Com Mia... Cadê? Conselho. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele vota do meu lado em qualquer assunto. Então eu preciso me livrar de todo mundo. Ou fazer eles votarem para mim. Uma coisa que eu posso fazer... É deixar eles meio putos. Mas... Dá, ó. Por exemplo. Pega esse Marechal aqui que gosta de mim. Ele vota comigo. Aqui embaixo. Você me ama também, né? Tá. Chega aí. Spy Master. Tanto faz. Eu acho que eu posso deixar aí porque eu não quero deixar o meu Spy Master puto. E minha esposa. Uau. Minha esposa pode ser a... A budista mestra. Tá bom? Vai fazer cultura ali? Você é fodona? Esposa chinesa? E... 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 Agora eu conquistar a votação. Suporters. Quase todo mundo. Certo? Olha. Dá para mandar a lei para consideração pelo conselho. Não. Vou dar OK. Aqui. Votem. E a gente vai ver com que vai ser esse negócio. Três. A favor. Eu acho que essa mãe gosta de mim. Não. Não é apropriado. Não vou trair minha esposa imperial. Não estou a fim de fazer isso. E conseguimos. Agora os burgueses pagam mais em ouro. E dão menos tropas. Como eles produzem menos tropas e produzem mais ouro. Isso acaba sendo benéfico para mim. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.